Olá, sejam bem-vindas à minha casinha. E no vídeo de hoje vai rolar uma faxina aqui na minha cozinha. Já faz mais de um mês que eu fiz faxina na cozinha, então já tá precisando urgentemente de outra faxina, outra limpeza pesada por aqui, né? Então eu já vou começar essa faxina aqui pela sala de jantar, limpar a mesa, limpar as cadeiras, limpar a geladeira e depois eu vou pra cozinha, né? Limpar os armários. Então esse vídeo vai ser mais eu trabalhando e menos eu falando aqui com vocês, né? É um vídeo de motivação, então, pra vocês também fazer aquela faxina maravilhosa na cozinha. Então vamos começar essa faxina, hein? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faxina concluída com sucesso, tá tudo bem limpinho e cheirosinho aqui na cozinha. Eu lavei o chão com um pouquinho de água e sife, mas bem pouquinho mesmo, pra não ficar embaçado o chão, né? Então eu esfreguei o chão e depois eu fui tirando o excesso com pano úmido. E com bastante cuidado pra não ir excesso de água nos móveis, né? Principalmente no pé da mesa. E na hora que eu vou jogar água também, eu jogo pouco, eu não jogo muito. Tudo pra cuidar dos móveis, não acabar danificando jogando água nos móveis, né? Então é só no chão mesmo. E tá super limpinho, super brilhoso o porcelanato aqui. E depois eu finalizei dando aquele toque de perfume, né? Eu gosto de passar aromatizador nas flores artificiais que eu tenho aqui na minha casa. Porque fica a casa por mais tempo perfumada, né? Eu limpei também o meu espelho e a pedra aqui, toda a minha bancada, eu limpei com sife. E depois eu fui finalizando com lustra móveis. E quando seca, fica super brilhoso e não fica grudento. Super recomendo vocês passarem lustra móveis aí na pedra de vocês, no granito, tá? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa faxina aqui na minha cozinha. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo!